Música Existe pranto no mundo, existe mágoa em dor Porque o mundo mesmo não tem o eterno Consolador Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Música No mundo existe tristeza Enfermidade também Pois o mundo consola o perfeito O mundo mesmo não tem Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar No mundo existe pessoa Que estão ao naufragar Sob as ondas revoltas Sob as ondas revoltas Sob as ondas revoltas Sob as ondas revoltas Este preceloso mar Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso em dizer o mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mais profundo que as águas do mar